Oi gente, tudo bem? Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês um negócio bem rapidinho, super hiper, mega fácil, rápido de fazer e super lindo, tá? Top de lindo. Deixa eu te dizer, a mamãe Joyce, tá? Que é a irmã da minha cabeleireira, super top, tá? Paula Almeida também. Então assim, eu vou fazer pra ela o cartão da gestante. Olha que coisa mais linda. Botei mamãe Joyce Almeida, tá? Porque ela vai ser a futura mamãe. Ô menino esperado esse, viu menino? Mas enfim, seja menino ou menina que vem com muita saúde, então ela quer proteger o cartão da gestante, tá? Vou aqui fazer, fiz 25 por 25, forro bagun, plástico cristal número 20. Vou fazer uma costura de segurança no material todinho. Botei sobrando porque o só é dessas, eu gosto de ir sobrando aqui. Por quê? Porque sobrando eu tenho condição de segurar o plástico e não fazer, é... fazer aquelas bolhazinhas pra ficar alta em relevo, sabe? Quem mandou tu pregar, quebrar, hein? A linha quebrou, ó. Mas é porque foi o vento, enganchou no tubo de nada, é só um minuto. Ó, voltando aqui, então eu tenho condição, se o meu material ficar sobrando, eu tenho condição de segurar, ó, e tirar toda aquela elevação que às vezes fica. Beleza? Ó, vou refilar, mas se você quiser costurar bem rente, com material rente, 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 pode fazer, viu? Se preocupa não, não brigo não. Fique à vontade, o material é seu, que você que comprou, né? Então vamos lá. Aqui. Gente, é tão fácil isso aqui, tão fácil. Tão fácil, tão fácil, que se tu pescar, tu nem... Tuiu. Perdeu. Ó, pronto. Agora eu vou colocar o... Vou botar um pedaço de all clear, tá? Se você quiser botar a gorgurão na ponta, você pode botar. Só que eu vou fazer agora aqui o pico, tá? Porque, ó, eu quero saber onde é o meu meio, beleza? Aqui, vou tirar aqui essa linha. Ó, pico. Vou fazer um picozinho aqui. Vou fazer um outro aqui, que é pra mim saber onde é a minha marcação, pra colocar o meu cristal. E vou colocar, vou fazer o pico também ao contrário, que é pra mim saber onde é o meio pro meu botão, tá? E, ó... Você não se aveste, não, pra terminar, não. Você se acalma. Viu? Se acalma aí. Ó. Vou colocar o all clear, tá, ó? Do pico, vou colocar assim, um dedinho pra trás, ó. Tá? Tá vendo? Pra poder ficar fácil pra colocar o cartão. Lá do áspero pra cima eu vou colocar. Tá? Ó. Então, vou colocar aqui. Vou costurar aqui, ó. Pense como ela tá ansiosa. Ansiosa assim. Mega rica e mega feliz. Tá? Aqui. Se ela souber que eu tô gravando, o porta-cartão dela, minha, a irmã dela fica doidinha. Toda boba. Olha. Cadê o outro? Pronto aqui. E vou fazer a marcação aqui. Ó. E vou retirar o excesso. Vou retirar aqui o excesso. Ó. Refilei. Agora eu vou colocar o gorgurão de industrial, ó. Que ele tem essa vicasinha aqui no meio. Tá vendo, ó? Tchum! Dobrou. Ó. Venho por baixo. Tá? Aqui, ó. E vou costurar nele todinho, ao redor. Entendeu? Ó. Aqui. Fiz aqui a curva, ele quadradinho com quina. Por quê? O cartão, se eu fizer com arredondado, gente, ó, ele vai ficar... É... Amassar as pontinhas do cartão. Tá? Então, assim, eu acho que é melhor desse jeito mesmo. Beleza? Com as quinazinhas. Ó. Aqui. Vou pegar a minha etiqueta. Pra colocar na parte de trás. Vou só dobrar aqui um tiquinho. Essa etiqueta é etiqueta de composição, tá? Colocar aqui na parte de trás, bem no cantinho, pra ficar discreto. Porque eu tô sem etiqueta de setinho no momento. Tá? Vou virar a parte do acabamento pra dentro da peça. Pra finalizar. Oxi! Tu ouviu? Tu piscou. Perdeu. Ó. Aqui, ó. Pronto. Agora eu vou colocar o botão, tá? Vou colocar aqui o botãozinho de Rita. Aquele branquinho. Vou colocar bem aqui. Se você quiser colocar o outro, aquele de pressão, pode botar. Mas eu vou colocar o branquinho mesmo. Tá? Volto já. Pronto, gente, ó. Acabei mudando de ideia. Botei um botãozinho dourado. Tá? Esse botão de pressão, barra 80. Você pode botar o botão de Rita. Ó. Tá? Agora sim. Esse acabamento aqui era pra ter ficado zero, igual esse. Mas, gente, ficou tão duro que nem fechou. Eu peguei e botei o tradicional mesmo. Ou seja, tinha que ser por dentro. Mas vou deixar assim. Tá feio não. Ó. Beleza? Então, é isso, ó. Cartão da gestante dá aqui dentro. Gostou? Deixe seu like. Curte nosso canal. Compartilhe. Inscreva aí se você gostou dessa ideia. Ou se você já fazia. Tá? Vou postar lá no nosso grupo. Bora aprender a costurar fácil. Aí aqui eu vou deixar a descrição da medida, tá? Que é 25 por 25 somente. Beleza? Gente, beijo no coração e até a próxima. Tchau!